Olá amigos do canal, hoje eu estou aqui para mostrar uma nova ferramenta que o YouTube disponibilizou para o canal você agora tem a oportunidade de turbinar os meus vídeos e assim eu estarei até ganhando ganhos extras do YouTube o YouTube disponibilizou essa opção Hypar, você vai clicar em cima de comentários e puxar para o lado esquerdo e após isso vai aparecer a opção Hypar, você vai clicar em cima e o YouTube vai dar uma pontuação para o vídeo que você acabou de Hypar, esse vídeo vai ser mandado para outras pessoas e assim o vídeo vai alcançar um público muito mais amplo no final do mês eu vou receber uma quantia em dólar paga pelo YouTube por conta da opção Hypar, se caso vocês clicarem em cima então desde já eu peço o apoio de cada um de vocês que assistem os meus vídeos, é muito simples você vai apenas clicar em cima de comentários, puxar para o lado e vai aparecer a opção Hypar e vai aparecer a opção Hypar, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal